A contratação temporária de servidor efetivo só é possível quando os vínculos decorrentes do cargo efetivo e da função temporária se enquadrarem em uma das hipóteses constitucionais de acúmulo de cargos públicos e claro, desde que observados todos os requisitos para a contratação temporária. O alerta é da Auditoria-Geral do Estado. E para falar sobre este assunto, eu converso agora ao vivo com o secretário Auditor-Geral do Estado de Mato Grosso, José Alves Pereira Filho. Bom dia, obrigada pela presença aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Queria que você falasse primeiramente em que caso, a gente fez um breve resumo aí, é permitida essa contratação temporária. Por que eu pergunto isso? A gente vê aí várias categorias em greve e uma das manifestações durante esses movimentos grevistas é pelo chamamento desses aprovados em concurso público para assumirem seus cargos. Ao mesmo tempo, existem aquelas contratações temporárias. Quando que isso é permitido? Em regra, a contratação tem que acontecer por concurso público, mas a própria Constituição prevê a possibilidade de se realizar a contratação temporária em casos em que há necessidade temporária do servidor. Por exemplo, o caso de uma licença de um professor que entra em licença, um caso de problema de saúde de um professor, casos de calamidade pública, por exemplo, surgiu um surto de dengue, aí precisa contratar agentes para combater aquele surto de dengue. São exemplos de situações em que se pode realizar a contratação temporária. Em regra, a contratação temporária só pode acontecer onde há uma necessidade temporária. Toda vez que a necessidade se torna permanente... Ou um prazo que termina, tem fim, determinado, né? Exatamente. Geralmente, os contratos temporários, eles não podem ter validade, né? A validade, geralmente, é de um ano, prorrogado por mais um ano. Então, eu não posso ter uma contratação temporária por mais de dois anos. Então, a regra é contratação por meio de conto-curso público. A contratação temporária só é permitida quando a necessidade é temporária, né? Não basta o contrato ser temporário. A necessidade do Estado é de ser temporária. Se a necessidade, ela se torna permanente, essa vaga, ela precisa ser ocupada através de concursos públicos. Uma das funções da Auditoria Geral do Estado é garantir a transparência, principalmente no que tange aí a folha de pagamento. Recentemente, vocês implantaram uma espécie de cruzamento de dados para que isso ficasse mais claro. Explica para a gente como é que funciona isso. Em 2011, nós recebemos a determinação do governador e do Conselho Econômico de implantar uma auditoria na folha de pagamento. Então, nós implantamos uma grande auditoria, fizemos um programa de auditoria em folha de pagamento. Hoje, a nossa maior equipe de auditores é na área de auditoria. São 11 auditores atuando na área de auditoria de folha de pagamento. A folha de pagamento, hoje, ela consome cerca de 50% do recurso do Estado. Então, nós temos aí mais ou menos 4,5 bilhões envolvidos na folha de pagamento. Então, é um assunto que merece uma atenção especial da auditoria. Desde então, nós estamos fazendo um trabalho rigoroso nessa folha de pagamento. Nós elencamos ali 30 pontos de risco. Sobre esses 30 pontos, nós já avançamos sobre 18 pontos. E nesse período de 2011 até agora, a gente já conseguiu sinalizar para o Estado a necessidade de correção de procedimentos relacionados com servidores recebendo acima do teto, situações de recebimento de abono de permanência de forma irregular. Funcionário fantasma. Correção de pensões. A situação de funcionário fantasma, a gente consegue atuar mais sobre denúncias. Então, através do canal da ouvidoria, a gente tem recebido. Nós já instauramos diversos processos. Hoje, existe cerca de 450 processos administrativos contra servidores. Dentre eles, estão situações de abandono de cargos, de acúmulo ilegal de cargos, que também são verificados. Então, a auditoria da folha, a gente já conseguiu, nesse período de 2011, 2013, sinalizar para o governo uma economia na hora de 117 milhões de reais. Foram situações que nós observamos e que foram corrigidas. Diversas situações, como a abono permanece irregular, servidores recebendo acima do teto, situações de pagamento de adicional noturno, de gratificações que aconteciam de forma irregular. Agora, a partir desse mês, por exemplo, nós estamos tendo revisão de 740 pensões, que tinham sido implantadas erradas e aí são falhas de parametrização no sistema, são falhas de cálculos que foram feitos de forma errada e o Estado vem buscando corrigir isso. Nós recebemos essa determinação, implantamos essa auditoria e temos atuado com bastante rigor. Naturalmente, para fazer isso, não se pode, mesmo com 11 auditores destacados para essa função, nós precisamos da tecnologia da informação. Nós adquirimos três grandes ferramentas junto com o CEPROMATES, estamos desenvolvendo um sistema de gerenciamento de risco e o principal objeto desse sistema de gerenciamento de risco, um dos primeiros, é na área de pessoal. Nós temos hoje 32 trilhas eletrônicas rodando, então são situações que são monitoradas todo o mês e sempre que observada alguma irregularidade, nós atuamos de forma imediata para proceder à correção antes que o dano ocorra. Recentemente, a Secretaria de Administração quase que conclamou os servidores para que fizessem uma atualização cadastral. Isso ajudou vocês também nesse trabalho? Essa atualização já decorre de uma orientação da Auditoria Geral do Estado. Nós tínhamos observado que havia, e aí um dos trabalhos realizados foi aquele trabalho em relação a servidores falecidos que estavam recebendo na folha de pagamento. Só aí foram cerca de 20 milhões de reais que nós detectamos que o Estado, nos últimos cinco anos, encaminhou ao banco para as servidoras que já estavam falecidos. A partir dessa nossa atuação, uma série de procedimentos dentro da Secretaria de Administração foram adotados para corrigir isso. Agora, em janeiro de 2011, nós detectamos nenhum caso de envio da folha. Até então, a gente vinha sempre detectando situações, encaminhamos ao banco para que corrigisse. A gente, a partir de janeiro de 2013, nós passamos a atuar de forma mensal nisso. E aí, toda vez que identificado, a gente não deixava o pagamento cair na conta desse servidor que já estava falecido. E a partir de janeiro de 2014, nós já não observamos mais essa situação. Então, o recadastramento foi objeto de uma orientação da Auditoria Geral do Estado, principalmente por conta disso, de que havia servidores falecidos na folha. Ainda resta fazer a atualização dos servidores aposentados, pensionistas, e isso também será feito em breve pela Secretaria de Administração. E isso tudo decorre dessa atuação da Auditoria Geral do Estado na área de folha de pagamento. Agora, editor, nosso tempo infelizmente está acabando. Eu queria que o senhor divulgasse o telefone de contato ou da auditoria. A gente sabe que vocês recebem muitas reclamações, até sugestões, dúvidas. Divulgue, por favor. Aproveite aí o canal para as pessoas que tiverem interesse, quiserem saber mais informações. Isso é importante, porque hoje a Ouvidoria Geral do Estado está dentro da Auditoria Geral do Estado. Então, o telefone é 162. É um telefone simples. Então, o telefone 162 é o telefone em que você pode acionar qualquer serviço, qualquer denúncia a respeito de servidores, a respeito de qualquer serviço do Estado, reclamação ou busca de informação. Através desse serviço 162, você consegue acessar todos os serviços do Estado. Ok. Muito obrigada pela presença e bom dia. Bom dia e eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado.